Meu nome é Daniel, vou fazer uma apresentação para vocês sobre o método Kovatik. É uma terapia complementar, baseada em captação de energia, desenvolvida pelo Sr. Estevam, especificamente para câncer. Bom, antes de falar sobre a terapia em si, o método, eu gostaria de falar um pouco sobre a associação, que é uma organização que nós criamos, uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, que foi criada para cuidar, para regular o correto uso do método Kovatik, proporcionando, assim, a possibilidade de fundir e espalhar essa terapia para diversas localidades. Esses aqui são os quatro fundadores da associação, Jotacir, Daniel, sou eu, Celeste e o Sérgio. Somos todos membros da família e resolvemos nos juntar para poder levar essa terapia para a frente. Uma melhor situação, trazer a conhecimento de todos e, principalmente, a disposição das pessoas que precisam dela. Que, afinal de contas, essa terapia foi feita para as pessoas doentes com câncer. Esse aqui é o Sr. Estevam, Estevam Kovatik, foi ele que desenvolveu esse método. Ele começou a pesquisa dele no final da década de 40, exatamente em 1948. Ele começou fazendo pequenas observações sobre o cotidiano dele. O mais importante dessa terapia, o que nós precisamos entender, o que é fundamental em toda terapia, é a origem da doença do nosso ponto de vista. Não que nós estamos com a verdade absoluta, mas a forma como nós trabalhamos esses últimos 50 anos. Esse ano, fazem 51 anos que temos atendimento aberto ao público. Então, a origem da doença, para nós, é uma irradiação que vem do subsolo. O Sr. Estevam, a esposa dele, tinha desejo de criar galinhas, né? Naquela época era muito comum, então, no quintal dele, ele deu algumas galinhas para a esposa criar. E essas galinhas foram divididas em dois cercadinhos. Digamos que é o A e o cercadinho B. Daí, depois de um tempo, ele percebeu que as galinhas que estavam no cercadinho B, estavam começando a adoecer, começaram a apresentar feridas, tumores, estavam falecendo. Enquanto as galinhas que estavam no cercadinho A, não aconteceu nada, continuavam saudáveis. Instintivamente, ele pegou essas galinhas que estavam no cercadinho B, passaram para o cercadinho A, e, nesse momento, ou a doença cessou, parou de evoluir, ou continuou evoluindo de uma forma muito lenta, visivelmente diferente do que acontecia no outro espaço. Então, ele começou a se questionar o porquê isso acontecia. E daí, ele já era... ele trabalhava com radiestesia, ele tinha a profissão dele, ele era motorista. Nos tempos livres, ele trabalhava fazendo pequenos serviços de abertura de poço. Então, ele ia cumprindo tudo, conhecimento de radiestesia para fazer esse tipo de serviço. Daí, ele pegou esse conhecimento para analisar o que acontecia ali, nesse espaço onde as galinhas estavam adoecendo. E daí, depois de muito tempo de pesquisa, muito tempo, ele... Muitos anos de pesquisa, ele ia na casa das pessoas, quando ele sabia que alguém tinha câncer, ele pedia autorização, ia até o local que a pessoa habitava. Por exemplo, essa pessoa. Esse desenho é um desenho que ele usava para fazer os registros das pesquisas, né? Então, ele ia até a casa da pessoa e fazia as anotações. Esse desenho é de 1953. Em 1953, a pessoa que está doente é a que dorme do lado direito da cama. E daí, nas análises que ele fez, ele percebeu que aqui, essa pessoa está exposta em radiação. Esse veio de água. Tem 48 centímetros de espessura, né? De largura. E passa exatamente embaixo dessa pessoa. O Sr. Estevam não fez isso uma, duas. Ele fez isso centenas de vezes durante anos. Por exemplo, esse desenho já é de 1960. Sete anos depois daquele desenho anterior que eu mostrei. E era assim. O Sr. Estevam ia na casa de todo mundo, analisando a rotina. Aqui é o desenho da cama, porque a cama é o principal local de exposição, porque todos ficamos parados de quatro a oito horas em relação ao solo. Mas dá a dispensar também na cadeira de trabalho, dependendo da profissão. E, às vezes, no sofá de sala, também dependendo da rotina. O Sr. Estevam pesquisou isso muito. Nesse caso aqui, a pessoa à esquerda estava exposta a essa radiação, né? Que é simbolizada pelo traço vermelho. Depois de muitos anos de pesquisa, em 1960, o Sr. Estevam fez o registro de um documento onde ele fazia algumas afirmações sobre a pesquisa dele. Doze anos depois dele começar a pesquisar. Ele afirmou em documento registrado que, para ele, do ponto de vista dele, do método Kovatik, o câncer é um vírus. Ele vibra e radia. Ele não é contagioso, não é hereditário, e ele é adquirido individualmente. O que ele quer dizer com adquirir individualmente? Você precisa estar exposto à radiação que vem do subsolo. Então, no subsolo, tem os veios de água, né? O pessoal costuma furar, fazer o poço para puxar a água lá de baixo, né? Então, esses veios de água, quando eles são contaminados com esgoto ou com a fossa negra, que, no fundo, é o mesmo material, ele começa a ter uma radiação que é nociva ao organismo vivo. Uma pessoa que permanece exposta diversas horas por dia, todos ou a maioria dos dias da semana, por um período aproximado de dois anos, ele vai ter as manifestações físicas da doença. Qual que são as manifestações físicas? É o tumor, a ferida ou a disfunção de um órgão. Mas, para nós, a doença não é a manifestação. Para nós, a doença é o vírus que se aloja próxima à região do coração e do baço. A partir do momento que você começa a ficar exposto a essa radiação, vai surgir no seu organismo esse agente, próxima à região do coração e do baço. E vai ficar esses dois anos incubado, ganhando força, conforme vai recebendo essa radiação que vem do subsolo. Até que dá dois anos e esse vírus tem a força suficiente para se manifestar. E ele se manifesta sempre, pela primeira vez, na parte mais frágil do organismo. Se usarmos o exemplo do fumante, que é o mais ilustrativo, o mais fácil de se visualizar, toda via respiratória do fumante está danificada ou doente por causa do cigarro. Traqueia, pulmão, língua. Então, quando é o momento da doença se manifestar, que o vírus está com a força suficiente, ali que ele encontra menos resistência, é ali que ele se manifesta pela primeira vez. Essa radiação sobe apenas na vertical, nunca na horizontal, e ela não tem uma altura determinada. Ela pode subir diversos andares de um prédio. Ok? Nesse período de dois anos que você está exposto a essa radiação, durante esse período, e ainda não vê a manifestação, normalmente, frequentemente, as pessoas costumam sentir algumas disfunções no organismo dela. São cansaço, uma indisposição anormal, dificuldades para dormir, a pessoa acorda mais cansada do que foi dormir, não tem aquele sono repositor, acorda disposta, né? E dores pelo corpo. Não pode-se afirmar que uma pessoa está exposta a radiação ou que vai a doença de câncer por ter essas disfunções, que essas são disfunções básicas de várias outras doenças, tá? É apenas algo que nós reparamos que a grande maioria das pessoas, antes da manifestação, apresenta. Esse aqui é o Sr. Estevam, tá? Desculpa pela qualidade da foto, mas isso aqui é uma foto de jornal, é uma foto de 1965. Então, tem duas partes. Primeiro, o Sr. Estevam desenvolveu a teoria sobre a origem da doença, ele entendeu de onde surgia, como a doença se alojava no organismo e como ela trabalhava no organismo. Tendo essa informação na mão, então ele partiu por uma forma de eliminar essa doença do organismo. Então, o que ele fez? No primeiro momento, aberto ao público, ele atendeu de 1900 a 79 com o composto químico que ele desenvolveu, que aqui ele está segurando nessa foto, infelizmente não temos registros melhores da época. Então, ele atendia com esse composto. Era um composto extremamente forte, tinha muitos efeitos colaterais, então, durante um tempo ele usou, mas logo teve que cessar. Aqui são algumas anotações do Sr. Estevam. Infelizmente, ele deixou poucas coisas anotadas e muitas das coisas que foram anotadas se perderam durante todas essas décadas. Chegaram muitas poucas anotações. Uma delas são os cadernos de pessoas que passaram pela terapia. Aqui é o primeiro caderno. Aqui tem um paciente de 211 a 216. E é de 1963. Então, ele tinha algumas anotações básicas, como nome, endereço, patologia. E, baseado nesses cadernos, nós pudemos fazer alguns tipos de estatística. Lá nesses cadernos anotados, tem o nome de 2.346 pessoas, que abrangem um tempo de 1960 a 82, que passaram pela terapia no momento que ainda existia esse composto químico. E, baseado nessas informações, nós conseguimos algumas estatísticas. Por exemplo, o número de pessoas que procuraram ele por ano. Ele começou em 1900 aberto a público, lembrando que, antes disso, tiveram 12 anos de pesquisa. E, parte dessa pesquisa, alguns anos, ele já atendia algumas pessoas. Ali é quando ele decidiu abrir e receber o público que o procurasse. No primeiro ano, foram 26 pessoas. Os anos foram passando, foram aumentando, aumentando, aumentando o número, até que chegou em 1965, que caiu. Infelizmente, ali teve um episódio. Ele foi convidado a participar do programa do Jacinto Figueira Júnior, mais conhecido como o Homem do Sapato Branco, chamado Fato em Foco. Ele foi nesse programa com o intuito de apresentar esse método, o conhecimento dele, para que as autoridades e pessoas ligadas aos institutos de pesquisa pudessem tomar conhecimento que existia essa terapia e pudessem estudá-la. O Sr. Estevam sempre teve a ideia, a vontade, e buscou parcerias com diversas organizações para que fossem feitos estudos para aperfeiçoar a sua teoria e comprovar todo o seu procedimento. Infelizmente, ele foi perseguido nesse momento, ele teve que parar. Felizmente, ele teve apoio do então governador de Estado, o Adhemar de Barros, que o ajudou, mas infelizmente ele não pôde continuar em frente, ele teve que parar o atendimento. Tanto que, nos anos seguintes, foram muitas poucas anotações que deixou. Depois foi crescendo de novo, passou um tempo e começou a atender novamente, até que, em 79, caiu de novo. Nesse momento, ele foi definitivamente proibido de atender com esse composto químico. Ele ficou diversos anos parado sem atender, mas o que, para muitas pessoas, podia ser o fim, podia ter sido um episódio terrível e acabado com tudo, para nós e para todos, felizmente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O Sr. Estevam já tinha uma origem para a doença, já entendia como ela funcionava no organismo. Ele precisava apenas descobrir uma nova forma de eliminar essa doença do organismo. E, pesquisando, 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 ele começou a estudar as pirâmides, que deve ser muito conhecido de vocês. Então, depois de muito tempo de pesquisa, o Sr. Estevam chegou a uma pirâmide, que aquela é o fundo. Mais uma vez, eu peço desculpas. Essa foto, a qualidade também é ruim. É uma foto de jornal, uma matéria publicada em 1983. Então, lá no fundo tem a foto. É uma pirâmide com determinada proporção, determinado tipo de material, e que captava uma energia que o Sr. Estevam chamava de energia cósmica. Outros pesquisadores podem dar outros nomes. Infelizmente, ainda não é um tipo de energia catalogada e conhecida da ciência atual. Então, cada pessoa acaba dando o seu nome específico, mas, enfim, pode ser a mesma energia que várias outras pessoas utilizam. Mas a grande coisa é que essa energia era boa, mas não era suficiente para eliminar esse vírus que estava no organismo da pessoa e ajudar a recuperar. Então, o que ele fez? Essa aqui é uma outra foto dele. No escritório dele, acabei não falando, mas o Sr. Estevam, ele atendia, sempre atendeu gratuitamente, e ele atendia no porão da casa dele. Ele tinha uma salinha pequena, que é essa daqui, e lá que ele recebia as pessoas. E o Sr. Estevam, a pirâmide era eficaz, mas não eliminava a doença. O que ele fez? Ele desenvolveu uma peça metálica chamada acelerador, que potencializava a captação de energia, aí sim, tornando ela eficaz para a proposta dele. Daqui a pouco, eu vou voltar e retomar esse assunto. É importante, antes de entrar nisso, entender a doença do nosso ponto de vista, como nós enxergamos o câncer. Para nós, o câncer é o vírus, que está próximo à região do coração e do baço, e ele pode se manifestar em qualquer parte do organismo. Então, a leucemia, sarcoma, linfoma, carcinoma, e qualquer outro tipo de manifestação, que para a medicina alopática envolve mais de 100 doenças, o câncer, para nós, é o único vírus, que se manifesta em qualquer parte do organismo. E o processo terapêutico, como é que funciona? É dividido em duas partes. A primeira é a eliminação desse agente do organismo e ajudar o corpo a voltar a funcionar normalmente. E a segunda parte, que é fundamental, é evitar voltar, ficar exposto a essa irradiação que, para nós, gera todo o processo da doença. Então, para eliminar a doença do organismo, nós usamos esses dois instrumentos. O da esquerda é o U, o da direita é o acelerador que eu falei. O U, ele é alternativo à pirâmide. O seu esteremo começou nessa fase de captação de energia usando a pirâmide. Após alguns anos, uns cinco, seis anos, ele desenvolveu o U, que tem a mesma função, capta a mesma energia, só que ele é muito mais simples de ser usado. Você não precisa de uma cama, você não precisa posicionar ela corretamente. E é muito mais fácil de transportar, então fazer atendimento em outras localidades e tudo mais. Como funciona um atendimento? O U vem aqui no ombro da pessoa, não sei se vocês conseguem ver aqui, infelizmente, vai embaixo da camiseta. Aqui vai o U, em contato com a pele, sempre o ombro esquerdo. E o acelerador vem aqui na mão. A pessoa fica segurando aí na mão esquerda, não precisa fazer força, nada, só fica em contato com a mão. Cada sessão tem a duração de 20 minutos. A terapia se completa quando tem a duração de um ano total. Nesse um ano são feitos em torno de 14 sessões. Primeiro momento, sessões semanais, então seria hoje, próximo sábado e o terceiro sábado. Depois disso, nós fazemos uma sessão uma vez por mês por uma série de motivos. Entre eles, acompanhar e ver se a terapia está seguindo o rumo desejado. Qual que é o rumo desejado? Tudo depende muito da manifestação física no organismo da pessoa. Então, e também ver se a pessoa está usando o isolante corretamente. O que é o isolante? O isolante é a peça metálica que bloqueia essa radiação, evitando que a pessoa volte em contato com a irradiação que causa essa doença. Se a pessoa fazer a eliminação, usar esses metais, fazer as sessões e eliminar o que está no organismo, mas voltar a ficar exposto à irradiação, o processo começa novamente. Então, essa parte é fundamental. como eu falei, a doença, essas sessões, elas não agem diretamente na manifestação física da doença. Então, essas sessões de U e acelerador, ou a pirâmide, elas não atuam diretamente no tumor. O que elas fazem? A primeira coisa que eles fazem nos primeiros minutos é eliminar esse agente do organismo e começa a recuperar a saúde. Essa energia é uma energia benéfica e ela começa a ajudar o organismo a voltar a funcionar normalmente. O organismo voltando a funcionar normalmente, ele começa a eliminar essas manifestações. Então, essa terapia não faz milagre, mas ela é muito eficaz para o que se propõe. As manifestações não desaparecem do dia para a noite. Se vocês lembrarem, eu falei que leva dois anos para a doença sair de uma forma sutil até a primeira manifestação física. Então, também vai demorar um certo tempo para essa doença regredir. Normalmente, exames laboratoriais, tudo depende muito do tipo de manifestação em qual órgão foi manifestada a doença. Mas, normalmente, exames laboratoriais demoram de cinco a seis meses para começar a ter resultados visíveis da regressão da doença. A expectativa, por exemplo, com tumores, qual é a expectativa? O que nós vimos nesses últimos 51 anos? Eu atuo apenas seis anos diretamente com a terapia, mas eu cresci dentro dela, eu acompanho desde que nasci e minha família atua com isso há 51 anos. Então, nós temos muita experiência na prática do que acontece. Por exemplo, tumores pequenos, poucos milímetros, como o de mama, normalmente eles acabam desaparecendo. Tumores maiores, o que acontece? O que nós vemos que acontece? Relatos de pacientes e de médicos que cuidam desses pacientes? É que esses tumores, um tumor maligno, normalmente ele é rígido, ele é infiltrado no tecido. O que acontece? Com essa terapia, com o passar do tempo, esse tumor, ele vai se desprendendo do tecido e vai murchando o máximo possível. Então, ele perde as características do tumor maligno, mas não se torna um tumor benigno. O tumor benigno tem outras características, ok? Demora alguns meses para acontecer isso. O que nós observamos e o que é mais importante para nós é o que acontece com a pessoa nas primeiras semanas, primeiro mês, que são quatro coisas básicas que acontecem normalmente. Primeira, a diminuição da dor. A pessoa começa a sentir menos dor. Segunda, começa a ter uma qualidade de sono melhor. A pessoa acorda recuperada, renovada. A disposição física da pessoa muda e muda muito normalmente a disposição física. Em um mês, um mês e meio, normalmente as pessoas já se sentem como se estivessem normal, apesar de ainda não estar. toda essa disposição física que a pessoa sente ou essas melhores ainda é uma casquinha fina. É o corpo respondendo ao estímulo dessa energia que está captando e voltando a funcionar. Qualquer excesso, ela acaba perdendo toda essa energia que ela ganhou. Estamos falando do retorno da doença e sim da condição física da pessoa. E por último, a alimentação. A pessoa começa a aceitar a alimentação melhor. Principalmente pacientes que estão passando por quimioterapia, radioterapia, eles têm uma indisposição muito grande à alimentação. Não conseguem alimentar por enjoo e uma série de outras questões. Infelizmente, depois que eles começam a fazer a terapia, eles começam a aceitar melhor. Eles começam a ter desejo de comer. Muitos deles perdem o desejo ou por enjoo ou por não sentir o gosto ou por ter gosto do químico na boca. Mas, enfim, voltando à questão até onde vai essa terapia? Até onde vão os benefícios dela? Tudo depende de qual órgão foi atacado e qual dano já causado a esse órgão. Então, nós precisamos entender isso. Se você tem uma manifestação na pele, por exemplo, a pele é um órgão altamente regenerável e que não é vital. Então, ali nós temos uma expectativa de recuperação e de tempo para essa recuperação. Se você tem uma manifestação em órgãos vitais, como o exemplo do pâncreas, é um órgão extremamente delicado e vital com uma recuperação mais lenta. Então, precisamos entender o dano já causado a esse organismo para saber se ele é possível recuperar e se não for possível recuperar, se a pessoa consegue conviver com a defasagem que essa doença já causou ao organismo dela. Mas essa terapia é recomendável inclusive em casos terminais. Mas, nesse sentido, na qualidade de vida, naqueles quatro pontos, diminuição de dor, melhor na alimentação e sono. Às vezes, o organismo está já demasiadamente danificado que não é mais possível fazer nada para recuperar esse organismo. Então, nós atuamos nessa questão da qualidade de vida, que, aliás, para a pessoa e para a família é a melhor coisa que pode ser feito no momento e já não esperam mais nada. Só parar a dor desse ente querido. Bom, vamos para a segunda parte da terapia, que é o uso isolante. Essa é a parte mais fundamental da terapia. Não podemos falar em nenhum resultado possível sem o uso correto dessa pecinha metálica chamada isolante. Ela tem que ser usada em todos os locais que a pessoa passa muito tempo parado em relação ao solo, em rotina e tem um cuidado de limpeza e tudo mais bem detalhado que a pessoa tem que seguir. normalmente o isolante é usado na cama onde passamos muito tempo parado em relação ao solo cadeia de trabalho dependendo da profissão um operador de telemarketing alguém que trabalha em escritório normalmente fica sentado na mesa e no sofá da sala você chegou do trabalho você assistiu um jornal e uma novela você já ficou ali duas horas parado você chegou a assistir um filme você já está duas horas parado então é nesses locais lógico cada um tem uma rotina e dentro da sua rotina você tem que analisar os locais que você fica muito tempo parado em relação ao solo não é só sentado ou deitado tem pessoas que tem rotinas de ficar em pé no mesmo lugar por exemplo um vigia um vendedor de loja então tem que se entender isso para que se utilize o isolante corretamente e principalmente no local correto a recuperação da saúde demanda tempo por isso que eu falei que a terapia tem a duração de um ano esse um ano nós não estamos mirando diretamente as manifestações nós estamos mirando e visando a recuperação da saúde do corpo da pessoa como um todo ok e para isso precisa de tempo tá o corpo precisa de tempo para recuperar então nesse período nós fazemos algumas pequenas recomendações visando ao fortalecimento do organismo da pessoa então a primeira é evitar a exposição prolongada ao sol o sol é muito bom em determinadas horas em determinadas quantidades em excesso ele vai tirar mais do que vai dar evitar choques térmicos banhos quentes saem na friagem por uma série de motivos imagine que uma pessoa em processo de câncer normalmente frequentemente faz os tratamentos médicos convencionais e um dos resultados dos efeitos colaterais é imunidade baixa então se uma pessoa que toma um banho quente uma pessoa tido saudável toma um banho quente sai na friagem pega um resfriado alguém que está com uma imunidade baixa pode pegar uma gripe uma pneumonia e por aí vai então precisamos tomar muito cuidado evitar banho de mar banho de mar frequentemente nós observamos na prática que as pessoas em processo de terapia quando entram no mar sentem uma indisposição muito grande uma fraqueza muito grande não estamos falando do retorno da doença mas sim da indisposição física da pessoa que eles relatam para nós essa terapia ela é muito prática inclusive as pessoas que aprendem ela aprendem na prática acompanhando vendo o que acontece com a pessoa então normalmente as pessoas que entram no mar não todos lógico cada organismo é um organismo então responde um pouco diferente para cada estímulo que se recebe ok não fazer esforço físico pode parecer até um absurdo falar para um paciente ocológico não fazer esforço físico mas frequentemente e é um grande problema que temos ao atender pessoas é que normalmente elas chegam totalmente indispostas por muitas vezes carregadas amparadas no primeiro dia no segundo dia já vem um pouco melhor no terceiro dia vem andando sozinho o retorno mensal já volta dirigindo o carro dele ele começa a se sentir disposto e quer recuperar a vida que ele deixou de ter depois da doença e este não é o momento como eu falei essa recuperação é uma recuperação fina ainda há muito a se fazer até que isso se considera consolide no organismo desculpa então há muito o que fazer precisa esperar mas as pessoas frequentemente quebram isso infelizmente acarretam uma série de problemas não é o retorno da doença mas quando você tem o diagnóstico câncer tudo o que acontece com você leva a uma suspeita de metástase então se você está muito bem você está se sentindo muito disposto fisicamente de repente você tem uma queda muito forte de energia e fica indisposto rapidamente isso vai disparar um alerta no médico que vai começar a revirar o seu organismo atrás da metástase que não tem é apenas uma indisposição e isso acaba gerando uma série de consequências que nós observamos na prática vamos falar um pouco sobre o trabalho hoje como que o trabalho é feito hoje aliás não hoje alguns anos atrás em janeiro de 2007 não a minha geração mas a geração dos meus pais assumiram o atendimento então o senhor Estevam começou isso quando ele faleceu a nora dele deu continuidade e agora em janeiro de 2007 a geração dos meus pais assumiram esse atendimento ao público então de janeiro de 2007 a 2008 nós atendemos cerca de 600 pessoas atendemos sempre aos sábados pela manhã o atendimento é gratuito os outros dias da semana todos têm as suas profissões sábado de manhã é que nós nos juntamos para fazer esse atendimento ao público atendemos cerca de 80 a 110 pessoas por sábado infelizmente a Anvisa questionou não a terapia ou o atendimento mas um site que eu tinha no ar que falava sobre a terapia por causa disso nós decidimos parar um pouco o atendimento entender o que estava acontecendo até onde ia a partir do momento que nós vimos que não tinha problema algum em atendimento nós criamos um protocolo novo de atendimento prestamos mais atenção nas questões legais para justamente não ter nenhum problema e poder continuar esse trabalho mas infelizmente todas essas pessoas que estavam em atendimento pararam isso infelizmente deu algumas consequências ruins infelizmente eu acabei encontrando uma pessoa aqui no congresso que a esposa estava fazendo a terapia nesse momento quando paramos ela parou de atendimento e alguns meses depois eu não lembro quanto tempo depois ela veio a falecer infelizmente mas continuamos o nosso trabalho apesar de toda essa questão nós continuamos o trabalho continuamos a pesquisar entender qual que poderiam ser os questionamentos possíveis e verificando todas as leis com a ajuda de alguns advogados alguns conhecidos nossos felizmente durante esse percurso fizemos muitos amigos e em alguns momentos eles nos ajudam então chegamos a algumas questões que não que envolvem terapias no geral e criamos um protocolo que está absolutamente dentro dele com uma margem de segurança grande para que? para que nós possamos continuar esse trabalho como nós voltamos em 2010 e que pudemos expandir essa terapia e para isso com todo esse conhecimento que infelizmente acontecem essas coisas ruins e depende muito como você olha essa situação você pode olhar para uma coisa ruim e desistir ou você pode olhar para essa coisa ruim e tentar encontrar uma forma de contornar isso e melhorar a sua situação e foi o que nós fizemos com todo esse conhecimento nós criamos o método o programa MK para Todos que é um programa para levar essa terapia para outras cidades criamos um protocolo de atendimento onde primeiro a pessoa assina uma declaração com todos os avisos que estão na lei não fazemos diagnóstico não damos medicamento não pedimos de forma alguma para deixar os tratamentos convencionais uma série de informações então no primeiro momento já deixamos a pessoa ciente de tudo isso depois só atendemos pessoas com diagnóstico de câncer médico a pessoa chega com a cópia normalmente a biópsia uma xerox da biópsia para nós isso nos dá uma segurança no atendimento e também nos ajuda a montar um banco de dados com possível de fazer uma estatística da eficácia dessa terapia voltando ao programa MK para Todos esse é um programa que foi criado para levar a terapia e daí em 2010 saímos de dois pontos de atendimento para quase 30 no Brasil são em 21 cidades estamos em 5 estados mais distrito federal através desse programa no exterior tem em 5 países mas lá fora ainda eles não seguem o protocolo de atendimento do método Kovatik do MK para Todos eles atendem de uma forma um pouco diferente atendem poucas pessoas às vezes não atendem depende da situação mas há disposição se alguém precisar há disposição nesses locais o que é o programa MK para Todos vou falar rapidamente o geral das regras desenvolvemos mais ou menos 10 regras que baseiam esse programa a regra completa está no site vocês podem dar uma olhada lá o nosso site amk.com.br então no mínimo o que acontece essa terapia como eu falei se aprende na prática então se nós vamos para uma cidade que não tem atendimento precisamos criar primeiro um público então solicitamos que a pessoa interessada em levar essa terapia independente se ele é uma pessoa doente querendo ou se ele é um terapeuta querendo oferecer ou se é uma pessoa comum que gostou da terapia e quer levar para lá que ela junte mais ou menos 10 pessoas doentes com câncer quando a pessoa essa pessoa interessada junta 10 pessoas doentes com câncer diagnosticadas por médicos nós mandamos um terapeuta até essa cidade esse terapeuta vai atender essas pessoas ao mesmo tempo que está treinando uma pessoa local que dará continuidade a esse trabalho esse tempo de ensinamento de implementação tem a duração de aproximadamente dois meses três meses tudo depende do número de pessoas quanto mais pessoas doentes maior a experiência que esse terapeuta ganha e mais rápido ele recebe essa orientação precisa ter lógico um ou mais pessoas dispostas a aprender para manter esse trabalho não é necessário ser terapeuta lógico quanto mais conhecimento vocês tiverem melhor vocês vão poder fornecer conhecimento para a pessoa que procura o amparo o atendimento que nós fazemos é gratuito nós estimulamos que esse atendimento seja gratuito e como que um profissional da área que trabalha com saúde pode fazer isso gratuitamente ele não precisa fazer isso todo dia ele pode separar apenas um dia algumas horas desse dia para atender gratuitamente então se você for no Rio de Janeiro hoje o atendimento lá é quarta-feira da uma às três da tarde você vai em São Paulo no nosso ponto de atendimento é os sábados das nove ao meio dia então cada grupo de pessoas que vai oferecer essa terapia escolhe o dia que melhor convém e a quantidade de horas que ele pode disponibilizar para fazer esse trabalho voluntariamente todo o instrumento que é utilizado tanto o UCO quanto o acelerador a associação deixa numa forma de empréstimo regido pelo termo de sessão e o código de ética da associação onde determina como a pessoa deve utilizar isso de uma forma ética e correta não poderia deixar de terminar essa terapia essa palestra sem falar a parte mais importante dela que é o o trabalho humanitário do senhor Estevam como ele conduziu todo o trabalho dele e como que ele pensava isso e não podemos deixar de falar da esposa dele a dona Maria para falar sobre essa questão humanitária primeiro eu gostaria de falar sobre o nome da associação esse nome essa pessoa jurídica não foi escolhida aleatoriamente nós escolhemos a associação que a associação é uma pessoa jurídica que vem de um grupo de pessoas físicas que se juntam por um bem comum e essa é a forma como essa terapia chegou até hoje sobreviveu esses últimos 50 anos são pessoas físicas normais sem nenhuma grandeza que se juntaram por algo que eles acreditavam ser benéfico e assim a terapia chegou hoje por isso escolhemos a associação em preferência a outras pessoas jurídicas Estevam e Maria Kovatik não apenas uma alusão ao casal para nós Estevam representa a ciência e Maria representa o amor a MK acredita fielmente que ciência sem amor não pode trazer bem à humanidade ciência sem amor é a ciência que nós temos hoje que ela só privilegia os donos do seu direito comercial e às vezes a pessoa que desenvolveu essa terapia é mais importante do que uma cura para câncer desenvolvida pelo Sr. Estevam Kovatik é o trabalho humanitário pregado e realizado por ele o Sr. Estevam apesar de todo o conhecimento dele adquirido ele sempre atendeu todas as pessoas que o procuravam de forma gratuita as milhares de pessoas que ele atendeu durante todos os anos que ele atendeu foi de uma forma gratuita ele dedicou o seu tempo com muito amor e carinho para o próximo é claro que todos precisamos de dinheiro para viver temos contas para pagar mas acredito que nós não precisamos ganhar dinheiro o tempo todo muito menos explorando as pessoas nós podemos reservar um tempo nosso para dedicar fazer algo de bom para alguém com amor e carinho e com todo o respeito e essa é a forma como nós conduzimos o trabalho hoje essa é a forma como nós fazemos questão de passar para as pessoas ensiná-las que é possível fazer isso muitas pessoas querem fazer algo de bom e não sabem muito bem como fazer então aqui é uma forma como você pode ajudar um orfanato ou qualquer instituição essa é uma forma que você pode ajudar e não só atendendo diretamente mas mostrando isso para as pessoas passando essa questão humanitária que nós fazemos para as outras pessoas felizmente as pessoas que nós conhecemos por aí elas observam nossa forma de trabalho elas entendem e aprendem que é possível viver dessa forma e eles vivem dessa forma e passam essa mensagem para frente acredito fielmente que um dia a humanidade toda vai aprender poder se respeitar e poder viver em harmonia vai chegar um momento em que ninguém vai precisar fazer muito porque cada um vai estar fazendo a sua parte para o todo obrigado essa foi a palestra eu vou abrir agora para perguntas se você quiser fazer obrigado nós ficamos muito felizes quando as pessoas percebem essa mensagem e mais do que perceber essa mensagem essa questão humanitária esse trato com o próximo quando eles também põem em prática que isso que é a grande coisa tem vários estágios do aprendizado um é quando a gente toma conhecimento que existe o outro é quando a gente aprende e o terceiro é quando a gente põe em prática que é o que nós precisamos muito esse é o momento de pormos em prática tudo isso não só o conhecimento específico científico mas a questão humanitária que é fundamental se você parar para pensar que o sistema desenvolveu essa técnica muito eficaz para câncer 50 anos atrás hoje nós não precisaríamos estar preocupados com câncer milhares milhares de pessoas não teriam morrido se tivesse amor e as pessoas tivessem aceitado isso e entregue as pessoas